E nesse dia tão especial que é o dia das mães, a nossa homenagem vai para uma grande mãe, Dona Socorro, parabéns Mãe Batalhadora, desejo que este seu dia seja lindo, inesquecível e passado ao lado das pessoas que a Senhora mais ama. Lembre-se que estarei sempre junto com a Senhora para garantir que não falte alegria e amor a este seu dia tão especial. A Senhora é uma pessoa muito linda, por dentro e por fora, uma mulher de luta, exemplar e a mãe mais generosa e especial que eu já conheci. Gosto da Senhora do seu jeito, que nem consigo explicar. Tenho um feliz dia das mães e seus filhos Leandro, Gil Douglas, Maioclésio e Rosilene. Mas o seu filho, Claudecir, mesmo distante do nosso corpo, não esqueceu que hoje é o seu dia. É um dia muito especial, é o dia das mães e por isso lhe enviou esta linda mensagem. Tenho as vezes vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você Te pedir que me abrace e me leve de volta pra casa Oi mãe, que saudade, hein? Hoje é um dia muito especial e primeiramente queria te pedir a minha bênção E dizer que hoje eu só tenho a agradecer Mãe, obrigado por escrever as primeiras linhas da minha vida Obrigado por cada perdão que eu não te pedi Mas eu sei que me deu Obrigado por cada abraço que eu precisei Obrigado por cada bronca Obrigado por cada batalha que eu sei que enfrentou por mim Obrigado por cada noite em que o teu colo foi o meu mundo Por ter fé e orgulho nas coisas que faço Por torcer mais do que ninguém Por ser feliz e encontrar a paz Quando eu estou em paz e feliz também Obrigado por ter pedido prova de amor Pela paciência e por tudo que um dia eu vier a ser Obrigado por estar sempre aqui Nos melhores e nos piores momentos Porque eu sei, minha mãe Que o teu amor nunca me abandonou Que a senhora tenha um feliz dia das mães E receba com carinho um abraço do seu filho E ouvir tanta coisa bonita na minha aflição Nos momentos alegres sentado ao seu lado eu sorria Tenho as vezes vontade de ser novamente um menino Muito embora você sempre acha que eu ainda sou Toda vez que te atraso e te beijo sem nada a dizer Você diz tudo o que eu preciso escutar de você Eu atraso e te ame Você diz tudo o que eu chamo de amor